Se me perguntasse se era o começo que gostaríamos, vou-lhe dizer que não, até porque nós também estamos aqui num processo de renovação, ou alguma renovação do que era o nosso plantel da época passada, e provavelmente, se calhar, outro tipo de jogo poderia nos beneficiar nesse aspecto. Agora também sabemos que o Benfica, estando bem, também concede espaços, e nós se estivermos concentrados, organizados, e formos muito pragmáticos no aproveitamento desses espaços que o Benfica nos poderá conceder, e que a gente poderá forçar o Benfica a nos dar esses espaços, se formos muito pragmáticos, também podemos causar problemas ao Benfica, disso não tenho dúvidas. Nós sabemos, temos a consciência com quem vamos jogar, o que é o Benfica, só por si, isso já carrega as dificuldades que todos sabemos, agora se analisarmos o que foi o mercado do Benfica, o que foi a pré-época do Benfica, o que foi esta primeira mão da pré-eliminatória das Champions, que o Benfica fez. Isso também nos diz que as dificuldades, provavelmente, serão acrescidas. Depois, juntando isto tudo, a envolvência que aquilo que o Benfica tem vindo a fazer, leva e acarreta junto dos seus adeptos, mais um problema acrescido. Mas, de qualquer forma, nós sabemos aquilo que queremos também. É óbvio que existe um plano, existe uma estratégia para aquilo que é o jogo do Benfica, porque o Benfica, neste momento, é uma equipa com um jogo interior muito forte, mas com uma largura, ao mesmo tempo, uma largura no seu jogo, que não é fácil, não é fácil contrariar. É óbvio que vamos levar estratégias para isso mesmo, mas mais focados naquilo que também queremos desenvolver, enquanto a nossa equipa, enquanto equipa, enquanto comportamentos, para aquilo que vai ser a nossa época, propriamente estar só a querer encaixar naquilo que o Benfica poderá vir a fazer.